E o motorista do aplicativo Uber foi morto a facadas nesse fim de semana em Londrina. Esse já é o terceiro caso de motorista de aplicativos de transporte de passageiros assassinado em serviço no Paraná, só nesse ano. O corpo de Vanderlei Teixeira da Silva, 33 anos, foi sepultado no cemitério Jardim da Saudade na zona norte de Londrina, acompanhado por parentes, amigos e diversos motoristas do aplicativo, que na manhã dessa segunda-feira resolveram fazer uma carreata em homenagem a Vanderlei. Ele trabalhava há pouco mais de dois anos como motorista. Durante a madrugada do domingo, reagiu ao assalto e foi assassinado com golpes de faca na Avenida Duque de Caxias, na área central. No mesmo dia, policiais civis conseguiram prender um dos suspeitos que confessou ter assassinado o Vanderlei, ao lado de um comparsa que ainda está foragido. O caso está sendo tratado como latrocínio, o roubo seguido de morte, já que o celular da vítima foi encontrado com o homem que foi preso. Esse é o terceiro caso envolvendo mortes de motoristas do aplicativo no Paraná em 2018. O suspeito preso em Londrina neste domingo estava em Curitiba e chegou recentemente aqui na cidade. Segundo o delegado responsável pelo caso, não está descartado a possibilidade do envolvimento dele em mortes envolvendo motoristas do aplicativo em Almirante Tamandaré e também em Colombo. Algumas informações do inquérito ainda são sigilosas, tá? Todas as informações serão averiguadas. É importante a gente saber para onde a gente vai levar. A gente tem que ter um cuidado, a gente tem que ter um pensamento se vai ou não vai. A gente só vai saber quando a gente aceita e depois a gente cancela. Nós temos aí um perigo de ser expulso por baixa aceitação de corridas, né? Em nota, a assessoria do aplicativo Uber lamentou a morte do motorista, afirmou que está à disposição para colaborar com as investigações e espera que o autor do crime seja responsabilizado o mais rapidamente possível.